e fala vizinhos beleza hoje dia 5 do 7 18 horas 37 minutos nesse momento horário de Brasília Brasil vamos de BTC galera que semana louca do Bitcoin que semana louca que teve gente olha o que a BTC fez nessa semana cara ele tava uma movimentação normal né a gente o último dia que eu tinha feito aqui a análise inclusive é passado para vocês a gente já traçado essa linha aqui né que era uma linha condicional onde ele ia seria uma uma batida dele aqui porque os fundos estavam ascendentes então ele ia respeitar aqui que eu tinha acontecido ia voltar para cima ele já tinha encontrado a mediana do canal de Keltner mas ele desembocou no dia três que foi quarta-feira é isso daqui galera nada mais é do que os institucionais jogando o preço do mundo cripto para o chão tá para abrir ETF de ethereum é próxima semana aí muito provável que já liberem para ser negociado o ETF de ethereum e vai vir o ETF de Solana logo em breve também vocês acham realmente que as grandes baleias vão querer comprar ethereum caro claro que não isso era já de se esperar eles jogaram o Bitcoin lá para baixo inclusive encheram a tarrafa aqui né porque a sardinhada aqui virou para cá sardinhada desceu e vendeu vendeu quando tava muito por certo aqui embaixo já no prejuízo prejuízo para mim é quando o cara vende saiu da operação se você tá comprado nessa não tá operando dentro de gente fala compra e não opera de e3 compra o cara que tava comprado aqui ele não tava perdendo né porque você só perde você saiu se você realmente vendeu você perdeu a gente é desenhado essas duas possíveis cunhas por isso que até deixei esse desenho aqui desde a semana e olha o que ela fez então ela tinha duas opções de cunha essa que ela perdeu né e essa essa daqui que ela também perdeu no dia de hoje galera que semana da BTC ontem confesso que eu comprei justamente onde ela bateu aqui ó tá mais ou menos nessa faixa aqui 57 58k tinha aí uma é uma ordem ele comprou um pouco de Bitcoin não tô desesperado lógico que teria sido muito melhor se eu tivesse acertado aqui o bumbum é dessa descida aqui em 53 800 mas ninguém iria imaginar na sua sanidade mental que ia descer aqui mesmo porque eu deixei se não estava caindo esses dois dias cenário épico para o Bitcoin está respondendo ao contrário e já até poderia ter buscado aqui ó em 64 mil mas mas tinha várias notícias tinha notícia do Fed também bom vamos lá sem novidade Bitcoin caiu perdeu o canal de Keltner o que que ele vai fazer agora é ele deu a cestinha ligada tá deixando esse martelaço aqui por quê porque ele vai ter que voltar porque ele já ficou longe demais do canal de Keltner tá então muito provável que ele vai voltar aqui para a última linha do canal de checo tá de Keltner então tá na faixa dos 59 e 800 mais ou menos ali tudo bem vai coincidir com a nuvem também com a ponta da nuvem de Chimoku que tá aqui que é IRS estocássico 0 a 128 no diário Bitcoin operando agora nesse momento na casa dos 56.600 vejam que o mercado jogou lá embaixo porque querem comprar mais barato eles querem estar numa posição melhor ok com esse mercado cripto derreteu a da Cardano tava indo super bem também vou fazer a daqui ok é mas é isso o final de semana chegou vai ficar lateralizando eu acredito que ele vai voltar para dentro dessa mega cunha né que ele perdeu essa cunha ele tinha perdido esse esse desenho nosso aqui de cunha eu vou até excluir eu vou deixar vai vamos acompanhar e aí ele perdeu né nessa semana tinha deixado o martelinho que bonito e chapuletou ok por certo tinha muito shortado no semanal IRS estocássico tá no chão tá sobre vendido tá ralado ok muito provável que nesse retorno ela vejam que ela bateu aqui né pegou justamente ela veio buscar esse cara aqui ok esse topo ela o pessoal tava reclamando que o desenho da xícara no semanal é ela tava muito para cima então é para delírio daqueles que estavam esperando a alça da xícara fica mais chapuletada aqui para baixo ela fez isso né e agora vai ficar leve e aqui ela vai buscar pelo menos 110 mil dólares ok nessa subida dela que agora ela vai começar a iniciar então é muito provável que ela vai buscar aqui é voltar para para dentro né ela quase perdeu o canal de que eu tenho no semanal que ela deu uma esgarçada mas voltou para dentro e ela vai buscar a mediana que tá na casa 61 mil dólar recuperando ela vai buscar a superior do canal de crédito que eu tenho 67 mil dólares para depois tentar romper essa linha dos 70 mil dólares fica atento não acho para quem tá embarcado momento de desembarque porque vai começar a brincadeira tá brincadeira ainda não começou o mercado o mercado cripto ele é selvageria tá então se você não tem coração não entra não tem coração não entra esse negócio de você comprou aqui em 62 a desceu para 58 vou vender você vai tomar que você vai ter perdido aqui esse pedaço aí quando ele subir você vai querer comprar lá de 964 só que aí você já perdeu o grano que você vendeu lá em 58 então assim tá dentro do barco agora espera chegar do outro lado do rio ok é isso se inscreve no canal deixe seu like ative o sininho forte abraço valeu